Se eu fosse São Paulino, eu diria. Diretoria de São Paulo, pelo amor de Deus. Se livrem logo do Ramiz Rodrigues. É, meu amigo, com direito a Ronaldinho Gaúcho. O Barcelona lançou aí a sua nova camisa pra temporada 24-25. Eu vou te falar uma parada, hein, velho. Uma camisa aí que dividiu opinião. Tem muita gente aí que não curtiu nem um pouco o design dessa camisa. E, particularmente, bicho, pô, eu não curti tanto assim também, não, velho. Eu achei que poderia ser um pouquinho melhor esse designer aí. Eu achei que deixou um pouquinho a desejar, tá ligado? Esperava algo melhor. Mas, independente disso, essa é a camisa. Eu quero saber a tua opinião. Curtiu essa camisa aí? Achou da hora ou não? Deixa aqui nos comentários. E na novela Dani Ouro, como nós sabemos, o Real Madrid caiu de cavalo e caiu bonito essa grande verdade. Me derrubaram aqui, ó! A gente sabe muito bem que o grande sonho do jogador era jogar no Real. E o Real tava tão confiante, mas tão confiante, que eles iriam contratar o Dani Ouro a preço até, né, entre aspas aí, preço de banana. Ou seja, não ofereceram tanta grana assim. E os caras, bicho, não se movimentaram da forma, né, como deveria ter se movimentado. Justamente porque o Manchester, meu irmão, se movimentou legal. Fez uma primeira proposta, depois chegou com uma segunda proposta de 50 milhões de euros. E aí, bicho, no final das contas, os caras acabaram fechando com o jogador aí por nada menos, não há mais que 62 milhões. O Real Madrid tinha oferecido 25 e depois ele fez uma movimentaçãozinha oferecendo 35 milhões. E aí, meu amigo, depois do clube inglês aí dar o tombo no Real, os caras não perderam a chance de cutucar o clube espanhol. Dá uma ligada nessa capa aí de um jornal lá da Inglaterra, dizendo o seguinte, na sua cara. Ou seja, né, exclusivamente falando nesta novela aí, neste jogador, o Real Madrid levou um tombaço. Essa é a grande verdade. Agora é aquela coisa, será que o jogador vai se arrepender de ter trocado o seu sonho, né? Porque o sonho dele era jogar no Real. E isso era tão explícito que o Real Madrid chegou até mesmo, né, não se preocupar tanto em fazer os esforços necessários pra contratar ele, como eu já falei pra vocês. Querendo ou não, pô, ele trocou, né, o sonho dele por dinheiro. Porque, por mais que ele falou recentemente aí que, né, pô, ele gostou muito do projeto do Manchester United, né? O jeito que eles trataram ele desde o primeiro contato e tal, mas, né, vamos ser sinceros entre você aqui. É papinho, tá ligado? É papinho, é conversa pra boi dormir, se não é verdade. A grande verdade mesmo é que ele só foi pro Manchester United por causa da proposta espetacular que ele recebeu. Tomara que ele não se arrependa, né, cara? Porque o que aconteceu com o Mbappé é raridade. O Mbappé rejeitou o Real Madrid uma vez. E, geralmente, quando o jogador rejeita o Real, os caras lá pedem um bicho. E aí, meu amigo, pra você amanhã ou depois fazer com que o clube abra as portas novamente, isso aí é muito difícil. É só em casos extremamente raros como aconteceu aí com o que o Mbappé. O que aconteceu aí recentemente? O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. E eu vou te falar, hein, cara? Deu um jogaço do tamanho do mundo entre duas equipes aí, pô, Flamengo e Palmeiras. Em umas oitavas de final já de uma Copa do Brasil, com certeza. Foi algo que deve ter pegado muita gente aí de surpresa. Nos outros jogos, a gente tem o Atlético Goianiense que vai enfrentar o Vasco. O Atlético Paranense que enfrenta o Bragantino. O São Paulo que vai enfrentar o Goiás, que pega o Atlético Mineiro. O Botafogo que pega o Bahia também, um jogaço de bola. Corinthians e Grêmio também, outro grande confronto aí. E também Juventude e Fluminense. Só pra você marcar na tua agenda aí, os confrontos das oitavas vão acontecer entre o dia 31 de julho até o dia 7 de agosto. Tem muita gente falando aí que Flamengo e Palmeiras é uma final antecipada. Porém, meu amigo, eu acho muito cedo pra dizer que é uma final antecipada. Enfim, vamos aguardar pra ver o que acontece nesses confrontos aí. E se você não tá ligado, o Chelsea tá de olho aí no Andrés Pereira, cara. O brasileiro lá no furo já tá querendo mudar de área. Ou seja, novos desafios, tá querendo aí um novo clube. Existem alguns outros clubes interessados além do Chelsea, mas o grande problema nessa questão é estar sendo justamente a pedida do Fulham. Elas estão pedindo nada menos a mais que 50 milhões de libras. O Chelsea estaria disposto a oferecer aí em torno de 35 milhões de libras. Então, vamos aguardar aí porque pode ser que o Fulham fique sem saída. Porque o jogador já deixou claro que sim, ele quer sair do clube. E aí, bicho, diante disso, ou seja, pelo fato do jogador querer sair e também pelo fato de ninguém, né, estar disposto a chegar nesse valor de 50 milhões de libras. Pode ser que os caras fechem mesmo com o Chelsea por 35 milhões. Então, vamos aguardar aí pra ver o que acontece. E a mãe do Kylian Mbappé, bicho, foi só elogios ao Real Madrid. Então, olha o que ela disse. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Na terça-feira, senti a diferença, por exemplo, com o Paris Saint-Germain. O Parque dos Príncipes é extraordinário, mas quando você chegar ao Real, sente o peso da instituição. É, meu amigo, não à toa os caras que vão pro Real Madrid vão muito focados em grana, né. Os caras, na verdade, pensam mesmo no privilégio que é jogar no maior clube do mundo, sem dúvida nenhuma, o Real Madrid. E lá no Alnasser, os caras apresentaram recentemente o goleiro Bento como o novo jogador do clube. Os caras pagaram aí nada menos nada mais que 18 milhões de euros pra obter os serviços do jogador. E com certeza absoluta, como a gente falou no vídeo anterior, o Ederson, que era pra estar nesse lugar aí, perdeu uma grana, bicho. Absurdo, uma fortuna inacreditável. O cara iria receber nada menos a mais que 30 milhões de euros por temporada. E se você tá envolvido, pelo menos um pouquinho, com salários de jogadores no futebol lá da Europa, você sabe muito bem que pra um goleiro, bicho, receber 30 milhões líquidos por temporada é algo realmente fora da curva. E aí eu te pergunto, será que o Ederson, vendo aí o Bento se apresentar lá no Alnasser, será que ele se arrependeu um pouco ou não? Porém, meu amigo, é importante falar que o Manchester City ofereceu aí um aumento salarial pro Ederson ficar por lá. Eles ofereceram 15 milhões de euros por temporada. E lembra do Martin Brightwhite, ex-Barcelona? Pois é, bicho, ele tinha recentemente se despedido do Sevilla, justamente porque os caras entenderam que, né, era melhor se desligar do jogador. Mas aí, cara, o Brightwhite, que tava livre no mercado, não ficou muito tempo sem clube não. Na verdade, o Olympiacos recentemente fechou um acordo com ele, e agora o jogador vai jogar lá na Grécia. Outro jogador que também mudou de clube é justamente o Ivan Raktic. O cara deixou o futebol da Arábia Saudita lá no Al-Shabaab e se juntou agora ao clube Rajduk Split, um clube lá do seu país. Ele fechou um contrato válido até junho de 2026. E o Manchester City recentemente apresentou oficialmente aí o brasileiro Sávio em um contrato válido até 2029. E os caras pagaram aí nada menos não mais que 24 milhões de euros, e os mais complementos que podem beirar aí 40 milhões de euros de taxa final. E agora, meu amigo, vamos ver aí se o Sávio vai conseguir aí jogar um grande futebol lá no Manchester City. E o Juan David Cabal, pois é, ele é o novo jogador da Juventus. O clube anunciou o cara recentemente vindo do Hellas Verona em uma taxa de 11 milhões de euros, mais 2 milhões em complemento. A Juventus ainda tá em busca de mais um zagueiro, porque elas estão de olho aí no Todibo, então vão ficar de olho no clube italiano. E lá no Paris Saint-Germain, o Victor Ozymin concordou mesmo em se juntar ao clube de Paris. E assim o PSG está em busca de realmente contratar um jogador. Por enquanto não existe acordo nenhum, mas o PSG está focado neste momento em fechar essa contratação o mais rápido possível. Recentemente, Antônio Conte disse o seguinte sobre a saída do jogador. Já era um pacto claro sobre a saída de Ozymin. O momento é exatamente como esperávamos. Não haverá problemas. É, meu amigo, lá no Paris Saint-Germain não vai ter jeito não. Pelo jeito, se tudo caminhar dentro do esperado, Ozymin vai mesmo ser o novo jogador do Paris. E o Patrick Vieira, cara, está sendo aí cotado para ser aí o próximo técnico dos Estados Unidos. Por enquanto as negociações não estão avançadas, ou nem chegou nem perto deste momento, mas existe discussão justamente para isso acontecer. E voltando a falar em Paris Saint-Germain, pois é, você já sabe muito bem que além do Ozymin, os caras também estão de olho no João Neves lá do Benfica. Porém o Benfica, meu irmão, costuma ser bastante encardido, né, velho? Os caras estão pedindo uma bala do tamanho do mundo, mais ou menos ali em torno de 120 milhões de euros para liberar o cara. Mas, segundo o mago do mercado da bola, Fabrizio Romano, as negociações estão em andamento e o Paris Saint-Germain está pressionando e pressionando demais. Porém, até o momento, ainda não há acordo. E agora voltando a falar no Real Madrid, cara, não é segredo para ninguém que o Real Madrid, pô, sempre olhou com atenção ali para o Alexander Arnold e tal, sempre demonstrou ali um certo interesse. mas, segundo o jornal Build e também confirmado pelo jornal The Sun, o Clube de Madrid, meu irmão, agora não está só interessado. Na verdade, os caras já decidiram mirar nele para tentar uma possível contratação. Não é apenas mais um interessezinho meio vago, não. Agora é um interesse concreto para tentar contratar o Alexander Arnold. E se eu fosse o Liverpool, meu amigo, ó, eu abriria o olho do tamanho do mundo, ficaria extremamente atento. Por quê? Porque o jogador também quer jogar lá no Santiago Bernabéu. O contrato dele termina em 2005, ou seja, agora é a hora de decidir o que fazer com o Alexander Arnold lá em Liverpool, ou seja, ou renova ou vende ele agora para não perder o cara gratuitamente no final do seu contrato. Enfim, bicho, ó, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, porque o fato do Real ter perdido o Ioro ali e ter levado um tombo do tamanho do mundo, isso daí pode mexer com o ego dos caras e pode fazer com que os caras entrem em ação de uma vez por todas para fazer aí mais uma grandiosa contratação, no caso, o Alexander Arnold. Particularmente falando, o Real Madrid, meu amigo, por mais que ele perdeu o Ioro aí que é, querendo ou não, um cara que promete muito dentro do futebol, meu amigo, o Real Madrid está embaçado, cara. Elas realmente estão formando uma equipe que, bicho, cê é louco. Simplesmente uma parada para colocar medo realmente nos adversários. E o Bayer Leverkusen, pois é, bicho, ele contratou um jogador lá do René, chamado aí Martin Terrier. O time do Xavi Alonso comprou esse jogador por 22 milhões de euros e ele, inclusive, já foi até apresentado oficialmente lá no clube alemão. E o Manchester United, meu amigo, não para. Os caras fecharam um acordo em termos pessoais com o jogador Manuel Ugatia do Paris Saint-Germain. Isso significa que com o jogador já está tudo resolvido. Salário, tempo de contrato e tudo mais. Agora, obviamente, os caras precisam negociar com o Paris Saint-Germain. Se você não está ligado, uma das coisas que facilitou demais as negociações com o jogador foi o fato do agente dele ser o mesmo agente do jogador Lennie Uro, ou seja, o Jorge Mendes. E lá no Olimpique de Marsella? Pois é, cara, você já deve estar sabendo aí que Manson Greywood foi apresentado oficialmente por lá. O jogador já chegou com muita, mas muita moral, tanto que os caras já deram a número 10 para ele. O contrato foi fechado numa taxa fixa de 26 milhões, mais 5 milhões em complementos. O Manchester United ficou aí com 50% do jogador em uma futura venda. Ou seja, meu amigo, fim de uma vez por todas essa novela Manson Greywood aí, que querendo ou não, se você acompanha a gente diariamente aqui, você sabe muito bem, pô, já estava começando a encher o saco. Justamente porque, né, uma hora se falava uma coisa, outra hora se falava outra coisa, e assim essa novela continuava. E o Paris Saint-Germain está muito, mas muito perto de fechar a inovação do jogador Rakimi, conforme noticiado pela RMC Sport. Segundo a fonte, ambas as partes chegaram em um acordo de princípio que poderá ser formalizado aí nas próximas semanas. O jogador, se você não está ligado, está concentrado com a sua seleção Marrocos, justamente para disputar aí os Jogos Olímpicos, e depois aí tudo será oficializado lá no Paris Saint-Germain. Com certeza, para essa inovação estar acontecendo, obviamente os caras lá do Paris tiveram que abrir os cofres um pouquinho aí, e oferecer aí um aumento salarial muito significativo, justamente porque o Rakimi, bicho, se o Paris Saint-Germain bobeia um pouco, perde o cara, justamente porque o jogador tem muito, mas muito mercado. E o filho de Zlatan Ibrahimovic, se você não está ligado aí, assinou aí seu primeiro contrato profissional com o Milan. É, bicho, vai achando que a família Ibrahimovic só é mesmo o pai dele ali no futebol e acabou. Não, na verdade, o filho dele, que tem 17 anos, jogará pelo Milan no futuro próximo. Por enquanto, ele estava sendo desenvolvido no clube italiano, jogando a terceira divisão da Itália, mas vamos ficar de olho, né, bicho? Porque se o Milan assinou um contrato profissional com ele, pode ser que esse cara tenha um pouco de futebol, hein, cara? Lógico, vamos colocar uma expectativa nível Zlatan Ibrahimovic pra cima dele, né, cara? Mas, com certeza, só o fato dele ser filho do cara já chama muita atenção e causa na gente aí muita curiosidade. Mas é aquela coisa também, né, meu amigo? O Zlatan está trabalhando lá como um manda-chuva, né? Um diretor-geral da parada lá. Com certeza, o pai dele deve ter ajudado demais pra esse contrato profissional ter acontecido. E a novela Rabiot, que é outra novela aí que, pô, também está me enchendo o saco essa grande verdade. Foi aí, querendo ou não, 50% esclarecida. A Juventus oficializou recentemente a despedida do jogador. Tá mais ligado no que eles escreveram? A Juventus e Adrien Rabiot separam seus caminhos. A aventura preto e branco do médio francês termina com sua despedida no nosso clube após cinco temporadas. É, meu amigo, agora vamos saber pra qual clube ele vai. Justamente porque agora ele é um jogador livre no mercado. E lá no Como, no time do Sesc e Fábregas, pois é, os caras não param não, velho. Os caras recentemente anunciaram aí, de forma oficial, que é a contratação do goleiro Reina. O contrato do cara vai ser até julho de 2025 e ele chega a princípio justamente pra ser o goleiro reserva do time. E o Dani Ovo, bicho, depois dessa Eurocopa, tá realmente sendo um grande foco de atenção. Se você não tá ligado, existem vários e vários clubes interessados nele. Manchester United, Bar de Munique, Manchester City, Barcelona. E no caso dele, é claro que os clubes estão cientes que pra contratar o cara vai ter que pagar uma bala meio que, né, violentinha. Vai ter que pagar sua cláusula, ou seja, sua multa recisória de 60 milhões de euros. E outra coisa, meu amigo, essa novela tá pra ser resolvida logo mais justamente porque essa multa recisória expira no dia 20 de junho. Ou seja, depois dessa data, o lápis pode pedir qualquer outro valor, 80, 100 milhões. Então, meu amigo, vamos ficar de olho aí, porque os clubes estão correndo contra o tempo. E você já deve estar sabendo aí que o Chelsea usou o Eden Hazard justamente pra apresentar a sua nova camisa pra próxima temporada. E eu vou falar o seguinte pra você, hein, cara. Essa nova camisa do Chelsea, dá uma olhada aí, ó. Ficou simplesmente um espetáculo, pelo menos na minha humilde opinião. Curti, curti demais. E você, o que você achou dessa camisa? Deixa aí nos comentários. E o fato do Ramos Odris, bicho, ainda não ter voltado pro São Paulo? Tá causando muita discussão, tá dividindo muita opinião e tá deixando muita gente assim meio que pistola da vida pelo fato dessa, entre aspas, mordomia que o Ramos tá vivendo pós-Copa América. E, bicho, tem muita gente do lado do Ramos falando que, pô, ele tá certo mesmo, o São Paulo pisou na bola com ele e outra coisa, ele volta e muitas vezes nem é relacionado. Outro grande motivo que muita gente aí tá falando é que, pô, o São Paulo tá devendo uma grana pra ele, então ele tá certo de realmente não voltar e tal. Aí, bicho, a grande verdade mesmo é que a grana que o São Paulo tava devendo pra ele, parece que os caras entraram num acordo ali com o representante do jogador justamente pra parcelar e pagar mensal e tal. Então, esse assunto aí sobre o São Paulo tá devendo o Ramos, se eu não me engano, seria direitos de imagem, pois é, esse assunto aí, na verdade, não é bem do jeito que tá sendo falado. O São Paulo está, sim, conseguindo resolver esse problema justamente porque entrou num acordo com o representante dele. Só que, assim, bicho, a grande verdade mesmo é que a gente não sabe o que realmente está acontecendo por detrás dessas cortinas aí. O Ramos Rodrigues fez uma grandiosa Copa América, o fato dele ter sido eleito o melhor jogador da competição, com certeza isso daí, bicho, abriu mais e mais portas pra ele pra uma possível volta pra Europa. Ele tá sendo ligado demais lá na Europa ao Celta de Vigo e também ao futebol turco, mais precisamente falando, ao Besiktas. Então, cara, pô, essa não volta dele ao São Paulo até agora pode ser que, né, seja aí um grande indício que, na verdade, ele já tá procurando aí novos horizontes. Por que não, né? Já tá fechando com outro clube lá na Europa. A grande verdade mesmo é que o São Paulo, mesmo o Ramos Rodrigues, né, sendo eleito o melhor jogador, não se curva ao Ramos Rodrigues. Ou seja, não tá disposto a correr atrás do jogador ou a... Ai, beleza, Ramos, você foi eleito o melhor da Copa América. Então, peraí, cara. Vamos conversar novamente. O que você quer? Você quer um time pra você? A gente vai montar um time pra você. Então, o São Paulo não tá disposto a essa conversa. E se você não tá ligado, lá na Europa os caras estão gravando que o Ramos Rodrigues dificilmente continua sendo jogador do São Paulo justamente por causa das propostas lá da Europa que estão chegando na mesa dele. Enfim, meu amigo, vamos aguardar pra ver o que acontece, mas a meu ver, na minha humilde visão, bicho, Ramos Rodrigues no São Paulo, por mais que pra mim ele seja um grande jogador e tal, é que poderia sim ajudar o clube paulista. Cara, na verdade, é uma parada que, né, teve muitas e muitas dificuldades. E não é agora, não é só porque ele fez aí uma grande Copa América que ele vai voltar no São Paulo e aí tudo será resolvido, ou seja, essa relação tempestuosa, né, entre ele e os caras lá de São Paulo. Isso aí tudo, né, vai virar mil maravilhas. A gente sabe muito bem que não é assim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A meu ver, na minha humilde opinião, seria até melhor pros dois lados, tanto pro jogador como também pro clube, esse casamento ser desfeito. Por quê? Porque, bicho, essa relação é uma relação muito difícil e isso daí, querendo ou não, afetou e afetou demais o Ramos Rodrigues dentro de campo, assim como também afetou o time de São Paulo. Então, bicho, se eu fosse São Paulino, eu diria, diretoria de São Paulo, pelo amor de Deus, se livrem logo do Ramos Rodrigues e virem a página de uma vez por todas pra que o Ramos não seja novamente lá na frente um problema pra vocês dentro de campo, um problema pra vocês fora de campo. E pro Ramos Rodrigues também aproveitar o momento aí que ele foi eleito o melhor jogador da Copa América e tentar uma nova oportunidade lá na Europa. É isso, ponto acabou, não tem mais conversa, segredo de verdade. E, bicho, pra gente terminar o vídeo de hoje, fica aí com esse vídeo lendário. Assiste aí que você vai entender muito bem o porquê que eu considero esse vídeo lendário e histórico. Posição para ser BG. O que? Me has sentado? Sim. Não, eu queria que eu me sentava. Eu não sei porquê que eu me sentava. Mas como, te levanto na manhã, todo dormido? O chorrete salpica. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não sai do canal, não. Assiste nosso último vídeo aqui, eu tenho certeza que você não vai sair. Fechou? É nóis. Estamos juntos até o próximo vídeo. Falou e foi.